E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e finalmente temos vídeo novo do PlayerTals. Sem mais enrolas, vamos ver Volta Por Cima com participação do VMZ e da Felicia Rock. Link do vídeo original está embaixo na descrição em 1, 2, 3. É Sakura, Vegeta e Naruto. Ok. Histórias de superação. Péssimo hippo, senão. Nossa, ele se grave no beat, mano. Porra! E eles me julgam, me julgam, me julgam, me julgam. Mas quando o bank pega fogo, quem é que procuram? Pronto para a guerra, então tente me enfrentar. Quem já traiu não me vê, por mais que insista em se infiltrar. Me diz, me diz. Vê se aprende com o pai é a dor isso, velho. O jeito como ele cantou. Gostei desse flow do Taos. Tá bem diferente do normal dele. Acabará em pó, não importa o seu nível, se é humano ou um deus. Meu orgulho é intangível e o príncipe sou eu. Esse jogo eu virei, acenar eu virei. Dei a volta por cima e não deixei me abalar. Lembro quando eu chorei, sozinho levantei. Certeza que tem o seu lado. Mano, esse beat é muito bom, mano. O grave tá, tipo, reverberando no meu fone, velho. Eu tô adorando esse efeito. Sim. Chega aí, madame. Vocês perceberam ela fazendo back voco pra ela mesma? Mano, esse back voco tá maravilhoso. Mano, esse back voco tá maravilhoso. Mano, meu renegado tá do lado. Que legado, sigo zen. Logo, mas tamo na vila. Não vou ver de ver. Mano. Você pode ver. Nós somos uma luz que nunca se apaga. E mesmo em meio ao fim, nem o melhor de mim. Só faz parte de lutar com a sua alma. A métrica dessa música tá maravilhosa, velho. Eu acho que esse é um dos melhores time Taos que o Taos já lançou, tá? Vamos lá, guys. Pra mim, é com certeza o melhor time Taos, tá? Eu gostei primeiramente. O beat é muito, mas muito, mas muito bom, tá? Esse grave reverberando. Eu não sei se é por causa do meu fone ou algo do tipo, mas, mano, tava muito boa a sensação de ouvir esse beat com esse fone. Puta que pariu. A letra linda, limpa, impecável. Sem nenhum, sem nenhuma, nenhum verso assim que eu tenha pensado. Porra, eu podia ter feito uma olhada desse jeito ou não ficou tão bom assim, não. Todos os versos, tudo muito bonitinho. Obviamente também com alguns versos cômicos no meio que me pegaram de surpresa. Vocês viram as minhas risadas e tal. A métrica dos três, perfeita, velho. O flow dos três, muito bem feito. Eu geralmente, nesses vídeos que tem participação de mais de uma pessoa, eu geralmente tenho um favorito, tá? Mas, dessa vez, os três estão muito bem equilibrados. O trecho dos três ficou muito bem feito. Cada um com as suas próprias características, cada um com o seu próprio estilo. Me chamaram muito a atenção, me fizeram gostar muito. Essa é uma música que dá vontade de botar na porra da minha playlist no Spotify, velho. São poucas as músicas de rap geek, assim, de rap nerd que a gente tem no BR que eu tenho vontade de botar na playlist. Mas essa, com certeza, eu tô com muita vontade de ouvir sem parar, mano. Tá muito bom isso aqui, hein? Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês daqui a pouco não, daqui a pouco não. Amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui!